Ricardo Salles questiona Marina Silva sobre queimadas. Agora a culpa é do clima? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora ministra. Eu venho aqui não só na qualidade de deputado federal, mas também de ex-ministro de meio ambiente na cadeira que vossa excelência me sucedeu. E eu me recordo na época em que nós estávamos lá no ministério, enfrentando problemas muito semelhantes, queimadas também muito fortes, tanto no ano de 2019 lá no Pantanal, problemas que houve lá no dia do fogo no Pará e tantos outros. Também problemas de desmatamento crescente, aliás desmatamento crescente que vem desde 2014, não começou no governo Bolsonaro. Mas eu me recordo, por outro lado, e tive a oportunidade de conversar sobre isso com o Capobianco, que aí está ao seu lado, seu secretário, à época com o então deputado Rodrigo Agostinho, hoje presidente do Ibama, e nós dizíamos que parte desses problemas eram problemas que precisavam ser atacados e tudo, e tinha uma estratégia por trás disso e a crítica que nos faziam, inclusive o então, ainda não o presidente Lula fazia, era o governo é criminoso, as queimadas são propositais, a culpa é de vocês, e hoje, numa situação ainda mais grave de queimadas e outras coisas, embora tenha caído o desmatamento, a culpa é do clima. Então, quer dizer, o próprio Lula que dizia que quem estava no poder era o criminoso e queria o incêndio, agora não, agora a culpa é do clima. Quem está no governo não tem nenhuma responsabilidade. Eu procuro ser mais honesto intelectualmente e menos venal do que foram conosco, tanto que a senhora não vê críticas minhas públicas da forma como foram feitas contra mim, à época, de maneira injusta e venal. Estou vendo a senhora dizer, anotei aqui as suas palavras, que atua nesse momento, nesse seu, acho que terceiro período à frente do Ministério, com generosidade e respeito. Portanto, nessa mesma linha que a senhora disse que está tratando das questões, eu como ex-ministro farei críticas levando em consideração aquilo que não levaram quando nos criticaram no governo Bolsonaro, generosidade, respeito e verdade. Muitos dos problemas que a senhora está enfrentando, nós enfrentamos também. Muitas das dificuldades que a senhora está enfrentando, eu passei na época do Ministério. E digo mais, estou vendo aqui o Rodrigo, nós não tivemos greve do Ibama em nenhum dia no governo do presidente Bolsonaro. Governo que disseram que houve desmonte ambiental e tudo mais, um dia sequer de greve, não houve. O concurso que está sendo preenchido foi feito no nosso governo. Nós abrimos as vagas de concurso. E o concurso andou e o seu governo está dando posse ao concurso que nós fizemos. Nós recebemos os órgãos há anos sem concurso, há anos com déficit de orçamento, ou seja, uma série de problemas recorrentes. Porque a senhora, evidentemente, está tendo que lidar com eles também. E, novamente, está recebendo um problema, gerado pelos seus colegas de governo, que não lhe dão os recursos e o apoio necessário para administrar o problema, assim como alguns no nosso governo também não se sensibilizaram lá no Ministério da Economia na época. Mas a questão, senhora ministra, que me parece talvez a mais produtiva e construtiva que nós poderíamos ter aqui, diz respeito a uma questão de mentalidade, sobretudo. Eu me recordo à época, e isso não me traz, evidentemente, nenhuma satisfação, eu fui a todas essas localidades onde haviam graves problemas de queimada. Inclusive, voei nos aviões, naqueles Air Tractor lá em Poconé, para combater incêndio, na Chapada dos Veadeiros, quando lá houve incêndio, enfim, em tantos lugares. E uma das coisas que nós detectávamos era que, por uma questão de enviesamento ideológico, secretarias de Estado e órgãos federais naquilo que lhe cabia, não permitiam, por exemplo, que se fizesse a queima prescrita ou controlada no momento certo. Era uma criação de dificuldades sem tamanho. Nunca confessavam, nunca diziam, não, não, eu sou contra a queima controlada. Diziam, não, eu sou a favor, eu só não deixo fazer. Crio milhares de empecilhos e não deixa fazer a queima controlada. Não deixa fazer os aceros, como se os aceros fossem uma agressão ao meio ambiente. Os aceros são uma medida de prevenção. E os xiitas que ocupam, às vezes, esses órgãos, não deixam fazer. Não deixam usar o retardante de fogo, que é um produto cuja composição é parecida com fertilizante. Ou seja, não há grande risco em uso de retardante de fogo misturado à água, tanto nos caminhões quanto nos aviões de combate a incêndio. E, não obstante, o xiitismo não deixa usar retardante de fogo. Eu me lembro, quando nós fomos testar o retardante de fogo, o ICMBio, para autorizar um teste na Chapada dos Veadeiros, parecia que estava testando uma bomba atômica. Uma criação de caso, Capobianco, gigantesca, era algo que podia ter ajudado muito na efetividade do combate aos incêndios. O uso do retardante. Aí, qual era o argumento, ministra? Não, sabe o que é? É que o retardante, onde ele é usado, a vegetação cresce mais rápido do que onde ele não é usado. E cria um desequilíbrio ecológico. Pelo amor de Deus, é um argumento de retardado mental. Outra questão importante. Tocou aqui o tato no assunto do represamento das APPs. Chegou mais do que na hora de entender que nós devemos incentivar a retenção e o represamento de água nas propriedades e em todos os locais. E, para incentivar isso, não só regras que facilitam, mas regras que sejam equilibradas para a compensação ambiental daquela APP em torno do represamento. Está mais do que comprovado que represamento de água em propriedade rural, com o APP desenhado em volta, mas não adianta desenhar um APP 20 vezes, 10 vezes o quanto foi suprimido. Isso é inviável. Isso é absurdo. Você tem que desenhar uma APP ao lado da área que foi represada, do mesmo tamanho da APP que foi suprimida. E a visão xiita não deixa fazer isso. Não arromba, porque você faz o represamento e em volta você tem o APP. Isso é... Só quem não conhece fala esse tipo de coisa. Não é verdade. Ali não é represamento. Ali é ocupação irregular e outra coisa. As unidades de conservação, ministra, as 334 que tinham à época, não sei se foram criadas outras agora, pelo que me lembro, não tem nenhuma regularizada. E, portanto, todos esses conflitos, e que às vezes dão causa à retaliação, a pessoa coloca fogo e tal, etc., também decorre da não regularização das unidades de conservação. Ou seja, são tantos problemas. O não pagamento pelo serviço ambiental adequado àqueles que preservam a APP e reserva legal. Quer dizer, são tantos assuntos, tantos assuntos. Nós podíamos aqui falar da regularização fundiária, que seria uma medida importante para identificar quem são aqueles que ocupam as áreas. E essa umbilical, intrínseca, quase que dogmática, aversão à regularização fundiária, Tato. Isso é ruim. Porque se nós soubéssemos quem são os proprietários dessas áreas, no mínimo o nome RG ou CPF, para ser responsabilizado, nós teríamos. Automaticamente, ele teria que preservar 80% na Amazônia. Vai usar os outros 20%. E aí nós temos uma discussão, de novo, dogmática, exagerada, que não respeita nem o Código Florestal. Porque o Código Florestal diz que na Amazônia a pessoa pode usar 20%. E a turma radical cria toda sorte de empecilhos para não deixar usar nem os 20%. Aí a pessoa fica miserável e ela usa todos os 100%. Ou seja, você empurra as pessoas para a miséria e aí elas simplesmente fazem aquilo que querem fazer. E só para concluir, senhor presidente, eu vi esta realidade, ministra, na sua região. Eu fui a Chapuri, na reserva extrativista Chico Mendes, de onde a senhora começou a sua vida política. E eu, quando fui lá, a Chapuri, na reserva extrativista Chico Mendes, sendo o berço da sua trajetória ambientalista e política, achei, Capobianco, que eu fosse ser linchado pelos moradores. Mas, a contrário do senso, Tato, a queixa dos moradores, dos extrativistas, da reserva extrativista Chico Mendes, em Chapuri, a queixa era contra o ICMBio. A queixa era contra a visão da florestania. Porque essas pessoas vivem em absoluta miséria dentro da área extrativista, pedem há anos ao ICMBio para usar um percentual da Resex, que é a sua, que a lei lhe permite, já vou concluir, que a lei lhe permite em psicultura, em gado de leite, em café, e nem isso, Tato, lhes é autorizado. Resultado, vivendo na miséria, eles procuram qualquer forma de sobreviver. Senhor presidente, era isso, muito obrigado. Se qualquer forma de sobreviver, pode ser tanto prejudicial à natureza, quanto à própria humanidade deles, né, cara? É a miséria pela miséria, vamos preservar a natureza e foder com o ser humano. Tem gente mais perverso que isso não, deu aula aí, o Ricardo Salles, tá na descrição, pode deixar o like, até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Tchau.